e olha aí pessoal mais uma vez aqui muito bom dia tudo bem com vocês mostrar para vocês aqui eles esses é pão de queijo né esse pão de queijo aqui que a Nara fez e já vai ter outro vídeo no canal antes desse mas vou mostrar isso aqui também para vocês aí eu vou procurar ela que a receita aqui porque no outro eu não falei sobre a receita sobre os ingredientes né e ela usa para fazer esse pão de queijo então vamos ouvir aqui a Nara falar alguma coisa diz aí Nara respeito traz lá também para mostrar aqui você vai falando fala aí como é que você faz a um caso coloquei quatro copos desse pão de queijo mostra o copo quatro copos de pão de queijo e coloquei 50 gramas de de queijo da vaquinha o queijo da vaquinha aquele queijo que tem os pezinhos da vaquinha que é próprio para o pão de queijo no caso é a vaquinha é a marca da vaca marca da vaca do queijo só isso aí porque aí ele fica pintadinho e coloquei uma colher de manteiga e dois copos de leite quente esse copo é mais ou menos 300 ml né e coloquei também uma colher de de manteiga é manteiga mesmo e manteiga mas manteiga que você fala é da que marca é não é margarina não é manteiga né a mesma manteiga da marca da vaquinha a marca é a marca da vaca a marca da vaca nós conhecemos aqui pela vaquinha aí você enrola coloca um pouco de óleo sim e fica maravilhoso e o ponto aí como é que faz para dar o ponto não é só colocar leite quente escaldado com água quente com leite quente tem que ser com leite quente se não tiver o leite mesmo da vaca pode ser aquele leite em pó aquele leite ninho e é muito bom aí depois eu mostro para vocês o resultado do meu pãozinho de queijo então vamos vamos aqui dá uma vamos dizer você escala a tapioca com leite acrescenta o queijo sal a uma colher de sal é um pouco de sal o ovos e dois ovos se tiver o ovos caipira melhor ele fica mais amarelinho mas no caso aqui eu coloquei dois de grande e demora quanto tempo depois para descansar chegar no ponto de assar não precisa descansar pode ser imediato tudo que você fez as bolinhas dele já pode colocar passados ah então é só isso mesmo hein então valeu pessoal vocês entenderam aí se tiver alguma dúvida é só perguntar aqui que a senhora responde pessoal se você não for inscrito pessoal no meu canal aí por favor convida vocês a inscreverem no canal se gostar daí do conteúdo deixe seu joinha seu like e vai acompanhando aí pessoal sempre vai por alguma receita aí nesse canal Ok grande abraço a todos vocês fique com Deus até o próximo vídeo tchau e olha aí pessoal o resultado do bolo que a minha esposa fez aqui ó eu tô assim agora não ficou mais amarelo porque é colocou chocolate por cima né aquela mistura da massa com chocolate e ficou dessa forma aí e de quebra aqui tem mais um um pó de queijo né que ela fez fez com polvilho ou seja a tapioca de um lugar chamado baixa funda que é muito famoso que a tapioca da baixa funda e esse segundo ela aqui ficou ficou cem por cento bom porque ficou amarelinha e ficou no ponto bom mesmo a tapioca boa ajuda né todo material bom ajuda quem tá produzindo alguma alguma coisa né então pessoal esse foi o vídeo se vocês gostarem gostarem do conteúdo aí deixa o seu joinha se não for inscrito inscreva-se no canal convido você a se inscrever no canal por favor dessa força aí que Deus abençoe a cada um de vocês e vejo vocês no próximo vídeo tchau Olá meus amores aqui já voltei com o resultado do pão de queijo para vocês aí é a primeira vez que eu faço um vídeo e depois eu posso mais pedindo para vocês valeu um beijo e é isso aí pessoal se vocês gostaram aí do vídeo do pão de queijo da receita do pão de queijo do pão de queijo pronto então vocês comente aí se quiserem comentar perguntar alguma coisa que a Nara vai responder e se você gostou deixe seu like e não se esqueça de inscrever no canal pessoal se caso você não for inscrito ainda e vemos vocês no próximo vídeo tchau